Olá, profissional da saúde! Se ver o seu tratamento ser recomendado por seus pacientes é uma meta que você gostaria de alcançar em 2022, eu tenho uma boa notícia para você. No dia 24 de janeiro, vai acontecer o evento 100% online gratuito chamado Imersão da Análise da Imunidade para Tratamentos Efetivos de Saúde. Neste evento, eu vou te mostrar a metodologia que fez dezenas de estudantes da área da saúde e alcançar os seguintes resultados. O primeiro é o controle da inflamação sem usar remédio. E o segundo é o aumento da imunidade do corpo com a redução dos sintomas de pelo menos 20 doenças. Eu acredito que se você aplicar essa mesma metodologia com seus pacientes, poderá chegar nesse mesmo nível de resultado. E o melhor, isso poderá lhe ajudar a alcançar três metas de sucesso para a sua grande virada em 2022 na sua carreira na área da saúde. Primeiro, você poderá se tornar referência em cuidados com a imunidade. O segundo, ver o paciente, recomendar o seu tratamento efetivo de saúde. E o terceiro, ter mais pacientes em seu consultório. Eu sou o professor doutor Luiz Augusto, sou imunologista, bioquímica e geneticista. Sou PhD com pós-doutorado e mais de 25 anos de experiência na área da saúde. Neste evento gratuito, eu vou ensinar não só o que fazer para alavancar a sua carreira na área da saúde com tratamentos efetivos para os seus pacientes, mas também como fazer para que você não fique inseguro na sua prática clínica, vendo seus pacientes reclamando porque não melhoram com o seu tratamento. Então, se você quer saber como ter resultados de verdade na área da saúde, clique no botão Saiba Mais, matricule-se gratuitamente na imersão da análise da imunidade para tratamentos efetivos de saúde e me permita lhe ensinar essa metodologia. Te vejo na sala de aula. Tchau, tchau!